Estamos aqui com a nossa vida pacífica de Tenontossauro, migrando aqui, observando ao redor, sempre atento por causa dos carnívoros, mas tá super suave porque eu não escutei nada, e isso não significa nada, porque eles podem estar em volta aqui mesmo, então eu só tô tentando me deixar feliz mesmo. Já vou aproveitar que eu tô aqui ó, na estradinha, e vamos utilizar a lama um pouco, vamos se banhar aqui, se limpar um pouquinho, só que não, olha só. Aê galera, adquirindo aqui ó, uma blindagem não muito efetiva, apenas né, por causa do cheiro e também para os carnívoros não conseguirem... Além de rastrear a gente, tem uma proteção né, contra as pestes, os mosquitos que podem nos atacar aqui. Não, você tá inventando! Mas vamos indo aqui então, sem enrolação, acelerar, correndo nessa estradinha, aqui na frente já tô vendo uma árvore, na real, eu tô precisando comer né, peraí, vamos parar aqui, utilizar o farinho, só olhar em volta para ver se tem algo ou não. Agora sim, a gente utiliza o faro, a gente fica muito vulnerável assim. Né, oh, tem uma sujeirinha ali, mas eu acho que é... Ah, é por causa do meu... Claro, claro, é por causa do meu cheiro né, como eu utilizei aqui o barro, eu tô camuflado agora. Só que não tem comida aqui em volta, eu tô precisando comer. Não tem comida véi. Vamos utilizar de novo o faro então. Vamos catar essa comida. Tá, tem água ali, tô vendo o cheiro já. Mas comida não tem. Tem água pra lá também? Tá, vamos correr aqui ó, vamos farejar. Ali tem comida, beleza, perfeito. É aqui pro lado ó, tem água e comida, muito bom. Entrar no meio da floresta e é isso aí. Comida? Pronto, aí, estamos tomando água. Bem de boa. Peraí, isso aqui é um lago ou é um rio? Eu acho que é um rio por causa da correnteza. Tá, vamos lá utilizar o faro de novo. Vamos faro, funciona. Entrar na água, ali ó. Ah, tá cheio de comida. Na real, poderia simplesmente pastar, né? Aqui tranquilamente. Só que não, não, tipo, não enche muito a nossa barriga. Então, e eu acho que eu passei por uma comida agora. Mas, enfim. Vamos por aqui. Ela não enche muito, então é bem mais efetivo a gente simplesmente comer ali um arbustinho grande. Do que, aqui ó. Do que ficar pastando. Aí, agora sim. Vamos nos alimentar e já é. Ó como vai crescer rapidamente ali. Maravilha, ó. Eu posso fazer isso aqui também. Facilmente, ó. Só chegar aqui e comer. Posso até andar e comer, ó. Me alimentando e andando. Só que ela não cresce muito, então não vale a pena. A gente não fica muito cheio com isso. É pouquinho demais. Ah, agora eu já tô full mesmo. Pelo, vamos seguir adiante. Vambora, voltar pra estradinha. Por aqui. Eu só tenho que cuidar pra não ser pego na estrada pelos utarraptores. Ou qualquer outro carnívoro. Ou até, de repente, o tenonto agressivo ou um driossauro. Não dá pra confiar em ninguém aqui. Na ilha jurássica. Ih, caraca. Consegui chegar aqui num rio e encontrei um tenonto ali, ó. Uma da amizade. Uns gritinhos pra ele. Aí ele tá chegando. Olha o tamanho do tenonto. Ele é adulto. Aê. Dá um giro. Aê. Pulinho. Ó. Muito bom. Maravilha. Vou deitar aqui agora. Pronto. Descansar. Eu tô precisando. Tá girando. Ele tá feliz também por me ver. Muito bom. Será que tem uma manada por aqui? Aí eu posso me integrar à manada dele. Mas eu acho que ele tá solitário, coitado. Ele tava vindo correndo de lá. Eu escutei ele gritando. E agora ele tá aí, ó. Tá tomando água. Isso aí. Pode tomar água. Se abastece. Merguei aqui, ó. Ah, ele tá farejando. Provavelmente ele tá precisando se alimentar, coitado. Eu vou utilizar a lama aqui só pra ocultar o meu cheiro um pouquinho. Vamos lá. Vai. Vamos. Usa a lama. Bota a lama no corpo. Aí, ó. Maravilha. Pronto. Botei lama. Ele também tá muito bom. Esperto. Esperto, galera. Esperto. Isso aí. Ficar junto com ele aqui, ó. Isso aí. Vambora. Tô contigo aí, cara. Vamos indo aqui. Acelerando. Explorando essa ilha. Agora eu já tô maiorzinho. Também eu consigo me cuidar. Posso enfrentar o Taptores. Que não sejam adultos, mas... Eu acho que dá, galera. Eu acho que dá, na verdade. Acho que a gente consegue. A gente é bem poderoso. Pessoal, temos um pequeno, na verdade, gigantesco problema. Eu acabei perdendo aquele Tenontossauro adulto e ainda escutei o Uta Raptor aqui do lado. Ih, galera. E ele tava indo em direção a este pico gigante aqui, o Tenontossauro adulto. Ele pode ter sido capturado no meio do caminho. Eu não sei. Eu não faço ideia do porquê que ele tá indo pro território dos Utas. Porque a gente sabe que essa pedra pontuda é território dos Utas. Até um Gritô... Ó! O Tenontossauro tá gritando. Ele tá aqui. Caraca, ele tá por aqui. Vou gritar. Não, não. Não vou gritar não, na verdade. Se eu acabei de escutar um Uta, é capaz dele se virar e ir encontrar mim. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então vamos correr devagar aqui pra tentar encontrar. Eu juro que eu escutei. Vocês escutaram também, né? Ele tá por aqui, o adulto. Ele gritou aqui pra trás. É, galera. Perdi o cara. De novo. Não acredito. Pode ser que seja outro também, né? Tem isso. Por aqui, ó. Deixa eu ver. Ó, eu tô escutando até uma mordida. Pode ser Uta mesmo lutando contra ele. Caraca, galera. E agora? Eu não sei se é uma boa ideia a gente encontrar este Tenontossauro. Se bem que o cara, né, nos adotou, velho. Eu acho meio triste deixar ele pra trás. Eu posso tentar lutar com ele. Eu até tô maiorzinho agora. Então eu consigo lutar. Pelo menos um pouco contra Uta Raptores de médio porte. Eu acho, né? Não sei. É, tô perdido, galera. Eu acho que eu perdi o cara de vista. Abra o olho! Caraca, encontrei um Drill aqui, ó. No meio do caminho. Mandar amizade pra ele. E aí, Drill? Eu tava andando aqui na estradinha. Dá um girinho aqui. Vambora, brother. Vamos lá. Acho que ele vai me seguir. Não sei. É, ele vai me seguir. Aí, ó. Parceiro herbívoro agora. Não encontrei aquele Tenontossauro, mas encontrei um Drill agora. Perfeito. Ele vai conseguir me proteger. Ou não, né? Vai sair correndo. Depende. Se é um Drill trollador, pode ser que ele proteja a gente. Beleza. Vou entrar agora aqui na esquerda. Vamos dar uma outra olhadinha aqui. Pra ver se a gente encontra Tenontossauros por aqui. A gente tá bem no centro do território dos Utanaptores, né? Deixa eu utilizar a lama aqui. Vamos lá. Acho que ele vai usar também. Aí, ó. Isso aí. Nós dois tomando banho de lama agora. Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Aí, maravilha! Eu não tô tão triste assim porque a gente encontrou agora o Drill. Então, tipo, sozinhos a gente não tá. Vamos correr aqui, ó. Eu até vou dar outro grito. Agora que eu tô mais corajoso com esse Drill aqui em volta. Vamos ver. Já dei um grito aqui. Olha, dei um grito também. Beleza! Aí, demos outro. Caraca, é perigoso. Eu tô aqui dando uma de corajoso, mas tô com medo. Tá com medo, né? Ó, o Drill tá dançando aqui, ó. Loucaço, véi! O que que houve, Drill? Aí, vamos girar, então. Virei aqui, ele deu um gritinho. Mandar amizade pra ele. Eu já tô ficando com sede, pelo que eu tô vendo. Caraca, eu vou ter que voltar ali. Nossa, eu vou ter que fazer isso, eu acho. Voltar pro pântano. E aí, eu tomo água e já procuro comida. Na verdade, eu vou utilizar o faro agora pra procurar comida. Aí, depois eu vou e tomo água. Vamos ver se tem alguma coisa por aqui. Tem uma carcaça ali, ó. Caraca, peraí. É uma carcaça mesmo? Ó, tem alguma coisa ali. Acho que o Drill viu também, tá curioso. Vamos lá ver. Olha ali, ó, tem outro Drill. Caraca! Mandar amizade aqui, tem outro Drill. Passou correndo aqui, ó. Eu vi. Pra onde ele foi? Sumiu! Caraca, eu vi ele correndo. Ou era Uta? Caraca, se for Uta... Ó, tá até o cheiro aqui dele. E a carcaça tá pra cá. Eu acho que é carcaça, pelo menos. Deixa eu ver. É um Drill, velho. Caído aqui, ó. Mandar um grunhido. Caraca! Encontramos um corpo de um Drill abandonado. E tinha outro Drill que passou correndo. Imagina for luta de território? Ou liderança? Drill contra Drill? Esse Drill é perigoso daí, né? Ele tava por aqui, ó. Vamos ver. É, eu perdi ele de vista. A menos que seja o Uta mesmo. E aí a gente teria que ficar mais atento, no caso. Ó, correu pra... Aqui é o Drill! Sabia? Aqui é ele, ó. Pequeninho. E aí, pequeno? Qual é que é? Tu viu ali que teu parceiro caiu? Agora eu perdi aquele Drill maior. Caraca, tá difícil, galera. Eu vi que ele passou ali no fundo. Achei o Drill aqui, olha só. Teu companheiro aqui, ó. Da família? Mandei o Grunido. Isso aí. Tá, na verdade eu não queria procurar outros Drill. Eu queria procurar alimento. E não tem nada por aqui. Ó, passou algum bicho ali, ó. Ó o rastro. Ih, rapaz. Tá perigoso. É verdade. Caraca, galera. Olha só o que eu achei aqui, ó. Um super grupo de Tenontos. E tá vindo mais Tenontos lá correndo. Além também de Driosauros. Eita! Vamos se encontrar. E a gente também tá sendo atacado agora por Uta Raptores. Que se aproximaram aqui. Eu estou ainda de Tenonto filhotinho. Ih, opa. O pessoal tá agressivo. O pessoal tá agressivo. Todo mundo se juntou. Começou uma gritaria aqui. Eita, com licença. Tamo junto. Tamo junto. Cadê o Uta Raptor? Era só um Uta Raptor. Ele tá por aqui, ó. Eu não sei exatamente aonde. Tá todo mundo girando agora loucamente. Agora estão fazendo o círculo defensivo. Onde os filhotes se localizam mais no meio aqui do grupinho. Vou dar uns gritos de ameaça. Ele tava pra lá, mais ou menos, o Uta que eu vi. Ele deu um ataque e recuou. Então pode ser que ele tenha ido chamar outros Uta Raptores. Vamos ficar atentos. Doze segundos depois. E o Uta Raptor apareceu. Ai, passou aqui. Cruzou por mim. Ele tá querendo pegar. Ele tá querendo pegar. Socorro, socorro. Ele tá querendo me pegar. Não, me pegou, velho. Não conseguiu me pegar. Ah, ele apareceu do nada. Do nada ele ocultou. Pelo que deu pra ver ali, ele tava em modo barroso. Ou seja, ele ocultou a presença dele. Aí o pessoal utilizou o faro ali, não conseguiu. E agora ele capturou a gente, infelizmente. Mas, bom, então é isso. Espero que vocês gostassem, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não se inscrito. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui.